O projeto Em Construção, Linhas, Registros e Memórias, em uma poética do inacabado, será um livro de artista com uma série de registros que exploram o espaço de uma casa em construção, em diálogo com fotografia, bordado e desenho, apresentando de forma poética a reconstrução desse lugar que possui quanto estética vernacular ou inacabamento. Moro em uma casa em construção, realidade muito comum nas regiões periféricas do Brasil. Minha casa começou a ser levantada em 1999 e desde 2003 vive em meio a uma obra inacabada, em uma casa projetada e levantada por meu pai com a ajuda de familiares. O sonho dele era construir um prédio com apartamentos, inicialmente na intenção de acomodar alguns ramos da nossa família. Com a demora, o planejamento foi modificado para apartamentos de aluguel, na intenção de garantir uma renda extra futura para seus filhos. Esses sonhos não foram convluídos, nem a casa em que moramos está completa, e as paredes dos apartamentos nem levantadas estão. A lentidão transformou a construção em algo cansativo para a família. Na tentativa de repensar a ideia dessa casa e de tirar o sabor amargo que ela adquiriu, surgiu a ideia de representá-la em uma transformação artística, tendo como objetivo o desenvolvimento de uma abordagem poética no formato livro, que terá fotografias que passarão pelo processo de intervenção em bordado, registros de bordados em pastidur, em justaposição com a realidade arquitetônica do lugar, trechos de entrevistas que também passarão por sua própria intervenção artística. Experimento trazer perspectivas daquilo que acreditamos que a casa possa se tornar e reflexões sobre aquilo que sentimos em relação a ela. Minha intenção é de experimentar possibilidades de suportes e materiais, no bordado, fotografia e desenho, para sobrepor esse cenário de inacabamento com a força na intervenção artística, criando possibilidades. Diante da realidade do distanciamento social, o principal desafio do projeto é de proporcionar o contato com um livro de artista a partir de um dispositivo eletrônico. Com o percorrer do projeto, muita coisa sobre a casa foi descoberta, não só por mim, como também pelos entrevistados. A partir dessas conversas, foi possível realizar o método de investigação visual e capturar algumas ideias, imagens e sentimentos que futuramente virariam forma. As prospecções sobre a estética da casa passaram por um processo de pesquisa de referências imagéticas para virarem desenhos autorais, como o risco para bordar. Até mesmo as plantas de casa passaram por esse processo. A partir dos relatos, também foram escolhidos lugares da construção para serem fotografados e receberem a intervenção do bordado em fotografia. Trechos dessas entrevistas foram sedacionados para serem desenhados. No processo de pesquisa teórico-prática, o material passou por uma editoração que irá formar esse livro de artista, muito pautado nas informações adquiridas nas revisões bibliográficas.